Bom dia, boa semana, que Deus ilumine vocês todos, todas e todes também. Meu nome é Altivo, eu sou do Vendendo no Mercado Livre. Como todos podem ver, fazia alguns dias que eu não estava trabalhando aqui, porque eu estava trabalhando em outros lugares também. Mas os vídeos que vou começar agora daqui pra frente, nós temos que começar falando sobre a história da pirataria. O Mercado Livre agora foi multado e está sendo acionado judicialmente por todas aquelas vendas que se faz dentro da plataforma de forma pirata. Estão começando com os produtos Anatel. Mas isso tudo vai se estender a brinquedos, roupas. Então, ontem falando com um dos vendedores da nossa rede, ele falou Pô, então o pequeno vai se ferrar, porque o pequeno tem que vender coisa pirata. Meu, na verdade, na minha opinião, é muito burro. Quem vende serviço pirata, produtos piratas, todas as coisas irregulares. Por quê? Porque isso tem começo, meio e fim. E o fim é o bloqueio da sua conta em definitivo. E aí você fica aí, como milhares de pessoas estão aqui na fila, pedindo pra que a gente possa desobrigar, desobstruir as contas deles. Às vezes não dá. O Mercado Livre às vezes não quer. Se você tem um histórico de vender só coisas piratas, meu, vai dar problema. Então, ah, mas a câmera que eu vendo custa 80 reais e a câmera homologada custa 120. Venda a câmera de 120. Você vai passar 30 dias aí meio apertado, mas depois que você virar recorrente, ou seja, um vendedor notório, você começa a ganhar mercado. E o mercado começa a gostar de você. As coisas dão errado porque você faz coisa errada. Simples assim. A natureza te devolve tudo aquilo que você coloca pra natureza, pras pessoas, pro meio ambiente. Então, se você tá vendendo alguma coisa ruim, que tá fazendo mal a alguma pessoa, fique tranquilo. Daqui a pouquinho é você que vai sofrer essa maldade. Então, o produto pirata é um produto que gera escravidão, gera pouca grana, gera muito conflito, é a lavagem de dinheiro de traficantes, é a lavagem de dinheiro de jogo de bicho, é a lavagem de dinheiro de todas as coisas ruins que possam imaginar. Estupros. Tudo isso tem a ver com produtos piratas. Então, eu sei que às vezes você quer ganhar mercado. E eu tô te explicando que você pode ganhar mercado vendendo produtos de supermercado. Vendendo produtos que estão aí na sua cidade, nesse exato momento. Eu, Altivo, quero que você venda produtos originais. Vou te ensinar, vou te trazer produtos originais. A gente é tão legal agora que a gente tem até garantia estendida. Olha que chique. Nossos vendedores vão poder ganhar dinheiro também vendendo garantia estendida. Não é uma obrigação. É um it a mais no nosso plus de serviço que nós temos. Beleza? Meu nome é Altivo. E eu sou do Vendendo no Mercado Livre. Beleza? Vamos? Vamos? Não.